Olá, o Plano Safra 2013-2014 vai ser apresentado hoje pela presidenta Dilma Rousseff e pelo ministro da Agricultura Antônio Andrade. O foco deve ser a produção de alimentos e a redução dos preços dos produtos, principalmente os da cesta básica. A repórter Mara Kenup está no Palácio do Planalto e volta com outras informações. Mara? É Carla, a intenção é essa mesmo. O governo quer garantir mais emprego no campo, mais qualidade e mais alimentos mais seguros para os consumidores. E falando em preços e valores, na comparação com o primeiro trimestre de 2012, a agropecuária cresceu 17%. E essa taxa de bom desempenho se deve a soja, milho, fumo e arroz. Bom, nesse plano agrícola e pecuário que o governo vai anunciar daqui a pouco, haverá também um forte apoio ao cooperativismo e o fortalecimento também da classe média rural. A gente volta daqui a pouco. Carla? Obrigada, Mara. E você acompanha ao vivo aqui na NBR o lançamento do Plano Agrícola e Pecuário para as safras de 2013 e 2014. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E você acompanha ao vivo aqui na NBR.